Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Eu estava navegando aqui nas Interrebs da vida e eu vi que a galera já conseguiu quebrar o Atomic Heart aparentemente e já estão zerando o jogo na casa dos 6 minutos. Eu fiquei muito curioso pra ver, porque é um jogo que não dá pra você zerar normalmente por 6 minutos, obviamente, que você vai ter que dar alguma forma de bugar o jogo. Eu fiquei bem curioso pra ver isso, né? Eu ainda não assisti, então a gente vai assistir junto aqui. E pelo que eu vi, existem duas categorias, as duas também são recordes muito baixos, de 10 minutos, sim. E essa aqui que a gente vai ver é a Unrestricted, que parece que você pode fazer algumas coisas que o FPS fica acima de 144 FPS e isso permite novos bugs do jogo, pelo que eu li as regras, tá? Então vamos ver aqui essa speedrun maluca aí do Atomic Hearts, que eu estou bem ansioso pra ver. O canal que está fazendo é o Delino, que atualmente está em 6 minutos e 26 segundos e ele que detém o recorde mundial do game aí, por enquanto, tá? Vamos lá ver a bagunça que esse cara aí vai fazer, né? Ó, eu acho que ele tem aquele monitoramento ali justamente por causa desse FPS, ó, está sempre acima de 144. Ele deve ter diminuído a qualidade absurdo. Meu Deus, o cara entrou na saia da mulher e entrou por debaixo do chão. Eu já estava esperando algo desse tipo aí, né? Agora o cara daí, acho que ele pode fazer qualquer coisa, talvez. E aí está cruzando parte do mapa inicial, né? Que a gente tem diálogos, conversas, é um negócio que demora bastante, inclusive. Pelo som de aplausos, ele está passando naquela área do início do jogo, que eles estão ainda falando, né, do projeto que vai ser lançado, do jogo. Tem uma multidão ali, um monte de robô, um monte de pessoa. E o cara está andando aí, né? Uma alegria. Eu gosto de alguns bugs de speedrun, né, cara? Mas, geralmente esses assim, por mais bizonho que seja, eles às vezes são meio chatos, porque, pô, às vezes não tem combate, às vezes não tem nada. Não sei se nesse é o seu caso, né? Mas consegue ver que talvez ele vá andar quilômetros aí por debaixo do chão, cara. Ele está fora do mapa aí, out of bound já, porque... Eu acho que isso aí não é nenhuma área ali já do início do jogo. Maravilhoso, né? O jogo deu... Nossa! Opa, opa, deu um lag aí, ó. Opa, 3 FPS o negócio. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano, 3 FPS. Será que ele entrou numa área que vai começar a carregar as coisas? Pra falar a real, eu não sei pra onde ele tá, tá? Não faço ideia qual caminho que ele tá fazendo aqui. Ah, agora eu já sei onde ele tá. Nossa, eu acho que ele tá lá na ponta do mapa, que tem uma ponte que a gente passa no jogo. Eu acho que o FPS vai melhorar, ó. Olha lá. Porque carregou a área, né? Foi pra 300, de 3 foi pra 300. Pouca diferença aí de FPS. Meu Deus, velho. Que isso, cara? Precisa identificar onde ele tá. As coisas estão carregando. Pera aí que eu não tô lembrado dessa cutscene. Calma aí. Cara, essa cutscene... Que maravilhoso. Já entendi 100% o que ele fez aqui, tá, gente? Basicamente, a speedrunner já acabou. É porque você não pode pular cutscene. Se você pudesse pular cutscene nesse jogo, a speedrunner seria de 3 minutos. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele, basicamente, entrou no chão, andou até o ponto correto, né? E ele conseguiu descer ali e ativar, né? Dar um trigger. O jogo tem algum ponto específico que você ativa isso, né? E ele foi lá na área da parte final do jogo, né? Basicamente, da penúltima parte. Desceu, ativou esse gatilho ali. E esse gatilho, né? É o ponto específico pra chegar à cutscene final do jogo. E aí, quando ele chegou nesse ponto, ativou a cutscene final. Então, ele já está na cutscene final do jogo. Essa cutscene aqui, ela, basicamente, você decide, né? São os dois finais do jogo. Você tem um final que você vai até lá em cima e luta com aquelas robôs gêmeas lá. Ou você faz aí o outro final, que eu acho que... Não sei se esse é um final ruim. Enfim, mas você não luta. Você não tem aquela luta com o chefe final, que é o final mais curto. E provavelmente é o final que ele vai fazer aqui, tá? Vou até avançar aqui o negócio, porque, pô... Acho que não tem muito porquê a gente ficar assistindo essa parte aqui. Porque é só cutscene. Deixa eu ver se... É que ele vai decidir, eu acho, qual final ele vai fazer. E eu tenho quase certeza que ele não vai pro boss final lá, né? Ah lá, ele decidiu não derrotar o Chastainov, né? É que eu não fiz esse final, eu fiz o outro, né? Mas eu tô ligado nesse final. Mas porque eu sou brasileiro, né? Mas a dublagem BR tá bem melhor que a dublagem russa, que é oficial, né? Não tem como, a dublagem brasileira é muito braba, né? Olha lá, ele fez a escolha, ó. Não foi a escolha ali? Olha lá, ó. Eu não vou encostar no Chastainov. E basicamente acaba aqui o speedrun, ó. Porque é só cutscene a partir daqui. Mano, se esse jogo, literalmente, desse pra você chegar, pular cutscene, ele seria zerado em 3, 2 minutos. Se o dia os modders, os modders, os modders não, né? Os desenvolvedores lançarem um update pra fazer isso. Cara, vai ser, tipo, fácil. Fácil. Isso aqui vai, chega nos 3 minutos, 2 minutos. Ele é mais fácil que o Eldering, né? Pra fazer speedrun. Porque basicamente afundar no chão e andar até o ponto do Eldering, você ainda tem as técnicas avançadas ali. Ele, aparentemente, vendo assim, né? Parece ser tranquilo de fazer. Tem que ver porque tem que ter o FPS alto. Eu não sei se isso requer pra fazer alguma técnica que a gente não percebeu. Mas me parece ser uma speedrun muito tranquila de se fazer, cara. E basicamente é isso, né? Ele vai chamar o final aqui do jogo. Assim, eu acho que eles deveriam contar a cutscene final. Bom, ainda tá no jogo, né? Mas mesmo assim é absurdo, né? Tipo, se você for ver o tamanho do vídeo, é 8 minutos e 40 aqui. Então... Eles deveriam contar até essa parte. Tipo, rodou o crédito, acabou o speedrun. Seria 6 minutos, né? Mas na regra deles colocaram aqui. Quando você escolhe o final. Mas, enfim, no speedrun.com ele tá o tempo correto. 8, 9 minutos. Sem contar o timer aqui de você cortar. Esse é absurdo, né? 10 minutos. Esse jogo é grandinho, né? Ele é quase 20 horas de jogo ali. É muito interessante os bugs que acontecem nele. E meus camaradas falando aqui igual o Tom McHart, né? Esse aqui é o vídeo. É muito interessante. Não sei se esse tempo vai continuar caindo. Se vão descobrir outras formas aí mais interessantes de terminar esse jogo. Mas pra mim, 8 minutos aí, né? 9 minutos. 6 no caso do computador in time aí. É algo absurdo demais. É sempre muito interessante ver. Não é uma speedrun emocionante, né? Vocês viram que essa daqui é uma speedrun que não requer, às vezes, técnica absurda. Uma dificuldade absurda. Ou lutar com um boss aí. É só afundar no mapa e andar e esperar a cutscene. Não é uma speedrun muito legal de assistir, mas é minimamente curiosa de ver como ela é. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau.